Mais um acidente envolvendo um ônibus é registrado na região nordeste. Impressionante a quantidade de casos envolvendo esse tipo de veículo, ultimamente. Dessa vez, foi no estado do Maranhão, entre os municípios de Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão, região centro-leste do estado. O caso envolveu, além do ônibus, um caminhão caçamba e duas pessoas não resistiram aos ferimentos causados pela colisão. Sobre o acidente, eu passarei detalhes do que se sabe até a gravação deste vídeo aqui em instantes. Antes, queria pedir para que você participasse do canal se inscrevendo no espaço mais nordestino do YouTube. Para isso, basta clicar nesse botãozinho vermelho aqui de inscrever-se. Se ativar o sininho que fica ao lado, você ainda fica recebendo as notificações dos vídeos que chegam com frequência por aqui, deixando você muito, mas muito bem informado. Considere deixar também seu like, porque assim o YouTube mostrará esse vídeo para mais pessoas. Ou então comentar clicando nesse botãozinho aqui de valeu, pois você, além de ajudar o canal, apoiar o canal, estará deixando o seu comentário em destaque. Beleza? Vamos agora, depois da abertura, a notícia entre a colisão do ônibus e o caminhão. Então, rapaz, na noite do domingo, 1º de maio, duas pessoas faleceram e várias ficaram feridas após um acidente sério envolvendo um ônibus e um caminhão no quilômetro 369 da BR-135 entre Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão, região centro-leste do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, tudo aconteceu por volta das 22h20min, quando o ônibus trafegava de São João dos Patos para São Luís, quando colidiu na traseira do caminhão basculante, que estava parado ocupando parcialmente a faixa do sentido decrescente da via. A equipe da PRF de Peritoró registrou dois óbitos ainda no local e várias pessoas com ferimentos de leves a graves, que foram levadas para o hospital da região. Na realidade, para hospitais da região. O atendimento dos cerca de 40 passageiros que estavam dentro do ônibus foi finalizado apenas na manhã da segunda-feira, dia 2 de maio deste ano agora, 2022, né? Para deixar claro, muitas delas socorridas para o hospital de Presidente Dutra em estado delicado, em estado grave. Espero que essas pessoas que foram socorridas fiquem bem, se recuperem e que esse número aí de duas pessoas que não resistiram aos ferimentos não aumente. Vamos torcer, ficar na torcida para a recuperação aí dos passageiros, que tudo fique bem com eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.